Olá pessoal do Viva, eu sou a Cecília Dace e gente, crianças e adolescentes dos anos 2000, este momento é nosso. Reprise do Beijo do Vampiro depois de 20 anos. E eu estou aqui a convite do Viva para rever as cenas da Bia e tentar, antes de ver a cena, adivinhar quem disse a frase. Porque não tem só a Bia nessa história. Atualmente estou no ar como a Bia do Beijo do Vampiro e também como a Mirella, da Alma Gêmea. Eu já começo avisando que a minha memória é muito ruim e que essa primeira frase eu já não tenho a menor ideia de quem falou. Frase é... Ah, então o senhor está com medo? Ah, os garotos são tão bobos. Quem poderia ser o senhor a quem esta pessoa está se referindo? Pode ser o Raul? Talvez? Mirella estava falando com o Raul? Será que a Bia estava falando com alguém mais velho? Não sei. Os garotos são tão bobos me parece mais uma frase da Bia que ela falava bastante isso. Se eu lembro bem. Essas coisas com meninos e tal. Vou chutar que a frase foi da Bia. Mas é um chute aqui que... É um chute mesmo. Vamos tentar. Vamos ver se eu acertei. Era o que estavam falando. Ah, acertei. Ah, o senhor. Não era porque era uma pessoa mais velha. Ela estava falando com o irmãozinho dela. Era só um jeito de falar. Pegadinha essa, hein? Pegadinha. Eu não, não tenho medo de nada. Deixa eu assistir. Boa noite, Bia. E deixa a luz acesa quando sair, tá? Ah, então o senhor está com medo. Ai, os garotos são tão bobos. Boa noite. E os garotos são otários. Ai, gente, a Bia. A pessoa... Ai, minha menina, meio, né? Coisinha, o jeitinho dela. Meio, eu achei um pouco arrogante essa Bia. Mas tudo bem. Vamos para a próxima frase. Eu beijei. Tinha um gostinho de bife. Acho que também foi a Bia. Se bem que a Mirela também dava uns beijos no Felipe. Mas eu acho que deve ter sido a Bia. Será que foi a Mirela? Ih, gente. As duas beijavam. Porque essas meninas eram serelepis, as duas. Acho... Vou chutar que foi a Mirela. Porque vou chutar que teve uma... Intercalou os personagens aqui. Para dar uma variada. Vou chutar. Vou chutar que foi a Mirela. Vamos ver se eu acertei. Ah, garotou. Não, estou nova, sim. Estou esperta, estou esperta. Vamos ver. Mamãe, eu posso te contar uma coisa? Eu beijei o Felipe. Achá. Ah, filhota. O que você sentiu? Tinha... Tinha um gostinho de bife. Ah, ainda bem. Por quê? Não, bife não... Bife não é paixão. Não. Quando nós beijamos e estamos apaixonadas, nós sentimos gostinho de mel. Bife não é paixão. Se você beija a pessoa que acabou de comer bife, quer dizer, você não está apaixonada pela pessoa. A Olivia tinha umas lógicas peculiares, né? A Olivia tinha umas coisas interessantes. Então, tinha um gostinho de bife. De fato, é meio pouco romântico, né? Sentiu gosto de bife, mas enfim. Não vê que quanto mais dá em cima do meu pai, mais ele tira o corpo fora? Ih, gente. Ih, agora eu não sei, hein? Será que a Mirella estava falando isso? Não, acho que era a Bia, hein? Ela tinha ciúme do pai. Acho que pode ter ciúme da Bia. Vamos ver, vamos ver. Bia. Gente, eu estou aqui, ó. On fire. Vamos ver, vamos ver. Eu disse que era melhor não ligar. Você conhece meu pai? Não pedi tua opinião. Ah, você gosta mesmo de sofrer, né, tia? Não, vê que quanto mais dá em cima do meu pai, mais ele tira o corpo fora? Eu não admito que você falha assim comigo. Eu só estou querendo ajudar. Some daqui, vai para o seu quarto e fica lá. Tem que tratar um assunto importante. Climão, hein, gente? Achei climão. Ela está tentando ajudar, mas talvez esteja sendo um pouco cuidadosa na escolha da forma, né, de fazer isso. Mas estava bem intencionada a Bia, achei. Como o homem coloca a sementinha na barriga da mulher? Essa aqui foi, Mirella. Essa cena aqui eu até vi recentemente. Essa daqui eu vi. Olha a situação, né? Os pais, as mães, passam por situações difíceis quando vão educar seus filhos sobre como que explica isso. Respeitando o desenvolvimento, ali o momento de dividir essas informações com a criança, com o adolescente. Tem que ter uma educação sexual, é importante, né? Vamos ver, vamos ver a cena de novo. Mamãe, a senhora me falou que os bebês nascem de uma sementinha que o homem planta na barriga da mulher. Sim, quando há muito amor, sim. Mas como ele coloca essa sementinha lá? Olha, vamos dizer que... Sim, mas quando o jardineiro vai plantar a sementinha, ele escava até... Não, não, não. Nesse caso não é preciso escavar, não. A mulher engole a sementinha. Deus me lê, minha filha, nem fala um negócio desse. Mas então como é? Olha, filha, digamos assim que ele... Atira a sementinha. Mas como ele faz pontaria? É... Você imagina isso, Mirella fazendo essas perguntas pra uma mãe na década de o quê? 50 que a novela passava? Sei lá. Difícil. Olivia tinha a missão complicada. Eu também, Raul, não dividia, né? Cuidado da filha, né? Então ficava tudo pra coitada da Olivia ter que resolver sozinha, tadinha. Será que o amor é sempre assim? Faz a gente sofrer? Olha, Mirella e Mia sofriam, viu? Ambas duas. Sofriam um bocado com esses rapazes. Mas eu acho que a Mirella sofria mais. Ou talvez eu só não lembre tão bem, assim, do sofrimento da Mia, quem sabe? Vou chutar que foi Mirella. Vamos ver, vamos ver. Será que o amor é sempre assim? Gente, gabaritoso. Faz a gente sofrer como sofre o seu pai. Como tem sofrido a minha mãe. Acho que não. Eu acho que o amor pode ser lindo. Vem cá. Ela nem tava falando do sofrimento dela, né? Oh, fofo. Que fofo. Romântico, né? O Felipe era bem romântico. Mas a Mirella sofreu um bocado também. Mas coitada, nem sofreu por causa do Felipe. Sofreu por quê? Pai. Esse pai dela não era legal, não. Se a gente não estivesse namorando, eu nem sei o que seria de mim. Isso tem cara de Bia. A Bia tinha uma coisa um pouco dramática, um pouco intensa nas emoções. Vamos ver. Meu pai nunca ficou tanto tempo longe da gente. Não paro, gente. Isso me deixa meio triste. E agora que a gente tá junto, você não se sente mais feliz? Claro. Se a gente não estivesse namorando, eu nem sei o que seria de mim. Ah, Bia. Eu falo assim. Você me deixa envergonhada. Ah, envergonhado tá o Guia. Olha lá, desmandada com a Tetê. Também, coitado. O Juninho caiu na pele deles. O Pirralha ainda tem muito que crescer até arranjar uma namorada. Isso é o que você pensa. Olha lá, ele não pede tempo, não. Renato foi... Ah, que bonitinho. O Kaique tão pequenininho, gente. Que fofa essa cena. Eu não queria ficar mocinha ainda. Ih, gente, eu não lembrava que alguém tinha ficado mocinha, que a gente tinha falado sobre isso. Não tenho a menor ideia. Bom, vamos lembrar o seguinte. Ó, acho que eu já descobri. A Mirella era um pouquinho mais velha. Então, acho que pela idade, mais provável que quem tenha ficado mocinha tenha sido a Bia. Pelo menos eu era mais velha. Não sei se as personagens eram. Eu era mais velha. Vamos ter... Vou chutar a Bia. Vamos ver. Sei lá. Bia. Todo mundo vai ficar sabendo, foi chato na escola. Claro que não, Bia. Imagina. Isso é um segredo só seu. Só vai saber quem você quiser. Não fica escrito na sua testa. Eu vou perder a vontade de brincar, tia? Porque eu não queria ficar séria, sabe? Eu gosto de brincar, de dar risada. É muito bom ser criança. Nada vai mudar, só porque você ficou... Que fofa, gente. Eu tô com medo de não querer mais brincar, porque mostrou que bonitinha. Ah, achei a Bia fofa. Esse é um sofrimento, né, pras meninas? Que coisa. Espero que hoje em dia menos, né? Mas na época... Não gostei do atrevimento. Que coisa mais feia. Olha, atrevimento... Essa parece uma fala da Mirella. Com quem Mirella podia estar falando? Será que foi o Felipe que foi atrevido? Será que foi Gumercindo que foi atrevido? Vamos ver. Eu vou estudar que foi a Mirella. Vamos ver. Mirella, não sobrou. Eu também vou comer. Eu só não gostei do atrevimento. Muito bom. Coisa mais feia. Feio é o seu pai. Não tem aparecido na própria festa? O que é que disse? Repita, se for homem. O seu pai não apareceu? Fugiu no dia da festa, da aniversário, de casamento? Pronto. Repetir, daí... Engula. O que disse? Não. Eu não engulo porque é verdade. Pronto. Não lembrava disso. Não lembrava disso. Gente, Mirella era um pouco explosiva, né, nas reações. Esfregou o negócio na cara do menino. Eu estive pensando na diferença entre homens e mulheres, mas não que eu tenha visto um homem nu. Mirella. Acho que Mirella, né? Porque essa coisa mais distante da educação sexual, assim... Mirella. Décadas passadas, espero. Vamos ver. Eu estive pensando na diferença entre homens e mulheres. Mas não que eu tenha visto um homem nu. Graças a Deus. Então, mas eu já vi bebês. E eu percebi que tem alguns detalhes que são muito diferentes. Sim, há alguns detalhes muito diferentes. Tem um detalhe, um especial, que é muito diferente. Especial. Olha, minha filha, vamos dizer aí que é um detalhe muito grande. Como os homens usam esse detalhe? Ele... Chega, minha filha, chega. Chega, eu estou com a... É interessante, né? Porque a Mirella está fazendo essas perguntas com uma idade muito avançada. Hoje em dia, imagino que as pessoas não cheguem nessa idade, nesse lugar. Espero. É importante que a gente não... Né? Educação sexual, gente. Para ontem. Toda hora me dá vontade de chorar, de brigar. Dói minha barriga, minha cabeça. Eu acho que eu estou ficando doente. Sei lá, maluca. Isso é o quê? TPM? Claramente, Bia está ficando menstruada e está tendo TPM. Porque essa descrição aqui, ó. Sofrimento da TPM. Tadinha, Bia, estou com dor. Me dá vontade de chorar, de brigar. Dói minha barriga, minha cabeça. Eu acho que estou ficando doente. Sei lá, maluca. Meu amor, você está ficando mocinha. Está deixando de ser criança. O que está acontecendo é uma verdadeira revolução. Seus hormônios estão aí se mexendo dentro de você e te preparando para ser mulher. Viu? Tadinha da Bia, gente. É uma fase difícil. Mas que um dia você vai se lembrar dela com saudade. Não, com saudade, acho que não. É tão bom ter você. Lembrar desse momento com saudade, acho que não rola, não. Não sei se alguém tem saudade de TPM. Mas que bom que ela tinha a Marta para ensinar, né? Para poder acolher e ajudar a nomear o que era, explicar, educar. Isso é tão importante. Veja, já tinha permissão para falar as coisas com mais abertura do que a Olivia, que ficava ali tentando encontrar jeitos metafóricos de disfarçar e não podia falar abertamente sobre as coisas. Uma menina que já beijou disse que ficou sem ar. Aí eu treinei com o travesseiro. Foi Mirela. Foi Mirela. Essa cena aqui eu vi recentemente. Foi a Mirela. Falou ainda para o Felipe. Eu quero te pedir... Oh, meu Deus. Acho que foi o primeiro beijo. Eu não sei o que dizer. Um beijo? Você... Vai me pedir um beijo? Você... Já beijou? Não de verdade. No internato, as meninas queriam aprender a beijar. A gente pensava, um dia a gente vai ter um namorado e eles vão querer beijar. Uma menina que já beijou disse que ficou sem ar. Aí eu... Eu treinei com o travesseiro. Ah, eu falei isso para ele, gente. Adorei, transparente. Gente, eu queria dizer o seguinte. Acabou. E eu acertei todos. Quer dizer, eu não imaginava de verdade. Porque, assim, realmente, da Bia, por exemplo, eu não lembrava de nenhuma das cenas. Mas eu consegui captar a essência das personagens, entendeu? E mesmo não lembrando exatamente da cena, eu consegui inferir quem era. Então, estou de parabéns. Estou orgulhada. Lembrem-se, Beijo do Vampiro, no Viva, de segunda a sábado, meio de 30 e 1h15 da manhã. E Alma Gêmea também está passando. Não percam a oportunidade de assistir às duas, às três da tarde e 11h45 da noite. E além dos dias de segunda a sábado que você pode assistir, também tem maratona aos domingos. E aí começa às oito da manhã a maratona do Beijo do Vampiro. E a maratona de Alma Gêmea começa meio de 30. Muitas oportunidades de horário para você matar a saudade. Espero que se divirtam tanto quanto eu. Espero que tenham gostado de me assistir aqui tentando adivinhar quem tinha falado as frases. E vamos relembrar essas memórias todas e reviver esses momentos. Porque foi muito divertido, né? Essa novela Beijo do Vampiro foi muito divertida. Um beijo. Tchau, tchau.